Eu sei que eu tô fudendo essa roupa Ela sabe que eu sempre faço gol Ela não consegue viver sem minha boa Eu sei que eu tô fudendo essa roupa Ela quer um pouco da minha boa Ela sabe que eu sempre faço gol Então por que tu não vem aqui pra gente jogar? Tu sabe, eu sou artilheiro, só vou colocar Eu tenho sempre a malícia do pequenino Ela só usou essa boca pra vir me mamar Eu só não pego verificada, mas vou te pegar Coração bandido, camisa 10 Essa rua ela mima e eu jogo pés Maturei na noite toda e ouvi no jazz Minha bitch é muito linda, ela é muito cega Joguei dentro dessa mina, puta que pariu Porque a minha camisinha era do Brasil Por você mamei o sol daquele fuzil Vou ter que juntar uma casa Eu sei que eu tô fudendo essa roupa Ela sabe que eu sempre faço gol Eu sei que eu tô fudendo essa roupa Ela sabe que eu sempre faço gol Mano, eu tô pequenininha, mano